Olá pessoal, namastê a todos, muita paz. Professor, um dia todos nós seremos ascensionados? Essa é uma pergunta muito simples de se responder. Quando você é uma criança, você aprende e você percebe que você não será criança para sempre. Naturalmente você vai se tornar um teenager, a pior raça que existe no planeta. Aquela raça que sabe de tudo, mas não sabe de bosta nenhuma. Depois passa pela fase adulta, depois passa pela fase, vamos supor assim, do amadurecimento, do envelhecimento e depois a fase do bye bye, so long, very well. Tchau e benção para este mundo material dessa superfície. Então, todas as coisas neste mundo são projetadas para evoluir, para passar por um processo de crescimento e aperfeiçoamento da sua natureza e da sua consciência. Então, é óbvio, é óbvio que todos nós passaremos por este amadurecimento. Depois de muitas reencarnações sucessivas, é inevitável o amadurecimento e o despertar da nossa verdadeira essência cósmica e espiritual. E a partir desta data, então, nós passaremos a operar apenas nas dimensões astrais superiores, como espíritos libertos de experiências materiais e experiências densas em mundos planetários. E passaremos a existir com seres livres a viajar e a estar em qualquer parte do universo que nós possamos escolher estar. Um ser ascensionado, ele não mora mais em planeta nenhum. Ele pode estar em qualquer planeta da galáxia, que ele assim quiser. Pode passar umas férias em Vênus, fazer uns estágios em Marte, jogar futebol em Órion. Isso é importante. Você está livre, você vai e fica onde você quer. Você tem essa liberdade de locomoção. Não é agora que nós estamos presos numa experiência corpórea e nós estamos enraigados e aprisionados num corpo material, nossa consciência. Nossa consciência se torna livre para a gente servir a humanidade, servir o Cosme, servir a galáxia, é algo importante para fazer no meio de todo esse contexto. Nós descobrimos quem realmente nós somos e o nosso verdadeiro papel no universo. Nós vamos entender que todas as criaturas geradas neste planeta necessariamente têm que morrer. Qual é o objetivo desta morte pela qual todos nós passamos neste mundo? Quando nós acordarmos para isso, nós vamos aprender a viver. Todas aquelas pessoas que têm medo da morte, é porque têm medo da vida. Quando você não aprende a viver, você deseja, quando você acha isso aqui toda uma porcaria, você acha que a morte é uma coisa melhor. Por isso que as pessoas se suicidam. Por dois motivos. Ou ela acha que não tem nada depois da morte, que o seu sofrimento vai acabar. Ou ela acha que depois da morte tem algo muito melhor do que aquilo que ela está vivenciando aqui e agora, seus angústios e seus sofrimentos. Mas tudo isso não passa de uma profunda ignorância. Tudo é uma continuidade. A vida é uma continuidade. Assim como nascer é continuidade de uma etapa que eu estava no mundo espiritual e quando eu partir, quando morrer, eu estarei vivenciando a continuidade do meu amadurecimento cósmico e estelar. Nós somos criaturas estelares, nós somos criaturas cósmicas, nós somos criaturas planetárias, terráqueas. Está ok? Então, é isso pessoal. O Lala Flix ajuda-nos a compartilhar essa ideia e levar o máximo de informação espiritual ao maior número de pessoas deste mundo. É a única forma que nós temos de evoluir neste planeta, é compreendendo a nossa natureza espiritual. Isso não é o Laércio que está falando. Isso são os grandes avatares da humanidade que sempre deixou essa grande mensagem para todos nós. Buda, Krishna, Jesus e todos os grandes avatares que aqui vieram, apontando a nossa natureza espiritual e transcendental e, claro, estelar. Somos seres das estrelas, não somos seres gerados e criados em mundos densos e planetários. E, vamos supor assim, teremos que viver eternamente presos a esses mundos planetários, como se fossem grandes prisões estelares. Mas não é. Ok? Então, Namastê e obrigado a todos.